Seja muito bem-vindo, meu amigo engenheiro, arquiteto, empreendedor da construção civil. Aqui quem vos fala é Diego Cariello. E nesse vídeo eu vou passar para você como você deve estar utilizando a nossa planilha, o nosso business plan, o estudo de viabilidade financeiro, também conhecido como EVF, para que você possa tirar o seu projeto do papel, ou até mesmo viabilizar aquela construção para o seu sócio, para o seu amigo investidor, ou até mesmo para o seu cliente final. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como realizar o download da planilha. Vou também estar compartilhando aqui com vocês um link bem bacana, que é o nosso e-book, Independência Financeira, onde você vai estar aprendendo tudo sobre o mercado imobiliário. Aqui eu conto um pouquinho para você da minha história. Aqui eu falo um pouquinho para você uma analogia com o best-seller, Pai Rico, Pai Pobre. Com certeza você já ouviu falar nesse livro do Robert Kiyosaki, onde ele fala sobre utilizar o dinheiro do banco para comprar imóveis e alugar. Sendo que no contexto norte-americano, quando a gente fala do Brasil, com certeza você já parou para se perguntar, né? Como é que poderia ser feito esse mesmo processo de usar o dinheiro do banco para ganhar dinheiro com ele de maneira alavancada? Seja muito bem-vindo à minha casa financiada. Essa é a resposta que você tanto procurava. Aqui, na minha casa financiada, a gente consegue usar o dinheiro do banco para comprar terrenos, construir casas e vender. Então, essa é uma analogia que eu trago e que vai te ajudar muito se você está pensando também em atuar com investidores. O vocabulário que é necessário. E você, obviamente, vai aprender ainda mais sobre o nosso produto. Então, ambos os links vão estar aqui abaixo. E, além disso, eu ainda quero trazer para você o demo do Harvey. Então, o Harvey que é o nosso sistema onde vocês vão fazer as operações de crédito, onde vocês vão brincar de simular, aprovar, contratar. Óbvio que no demo você não consegue ter acesso a isso tudo. Você consegue ter um exemplo básico. Você brinca, você monta aqui alguns parâmetros. Mas é o demo, o demonstrativo. Mas, mesmo assim, a proposta do demo é muito superior até mesmo à planilha. Então, eu vou comparar com vocês nesse vídeo a nossa planilha, esse EVF. Comparar com vocês o e-book. E, além do e-book, o demo do Harvey. Então, me acompanhe para que você possa entender como você pode utilizar cada uma delas. Aqui, na planilha, observe que você vai poder estar editando o valor do terreno, editando aqui o valor da construção, editando aqui a renda do empreendedor. Você vai observar que ao modificar a renda do empreendedor, você também vai conseguir fazer alguns ajustes em relação à liberação de recursos. Aqui você já vai ter o proporcional do que você vai estar recebendo ao contratar o crédito no Minha Casa Financiada, ao comprar o material no MCF Shop. Aqui do lado, você vai ter também, pessoal, algumas brincadeiras que a gente faz nas participações dos lucros e resultados. Então, por exemplo, aqui, você pode botar zero como incorporador e 100% investidor. Isso aqui é qual contexto? Vendeu pronto, 245 mil e você construiu para vender no seu nome. Mas, você também poderia ter um contexto onde você é um incorporador e você está fazendo esse processo com um investidor. Onde, por exemplo, você está ganhando 40% e ele 60%. E aqui ele já vai fazer o ajuste de cálculo. Por exemplo, o cara teria desembolsado 43 mil, ele teve ali um resultado de 147 mil e você teve um resultado de 98 mil. Então, aqui você consegue fazer também alguns parâmetros, alguns ajustes, alguns arranjos, de acordo com a realidade que você está querendo trazer, de acordo com a realidade que você pretende apresentar. Aqui do lado, a gente também tem alguns parâmetros que você pode estar brincando. Como, por exemplo, você enquanto construtor, você pode entrar com algum recurso ou você pode entrar com zero recurso. Na verdade, tipo, eu vou estar construindo com o meu investidor, vou botar dinheiro e ele vai botar uma outra quantia. E a gente vai calcular o proporcional aqui no final. Ou não, eu simplesmente vou construir para vender, o investidor está entrando com tudo e eu vou ganhar apenas na construção. Então, o lucro da construção está aqui em cima. Assistam a aula. Se você não viu completamente a aula de ontem, a aula 1, assistam ela por completo. Também entre no YouTube do Minha Casa Financiada, que vocês vão ter diversas dicas, diversos conteúdos lá, para que você possa aprender ainda mais sobre esse mundo, o mundo do crédito imobiliário, do crédito para construção. Lembrando que, dentro do HARV, você vai conseguir ter acesso a isso tudo, mas de maneira muito mais organizada. Você vai ter uma proposta ali já pronta em PDF, você vai ter toda a simulação ali já orquestrada para você. Então, eu sendo você, faria a proposta no HARV, já pegava essa EVF no HARV e já utilizava ela para fechar os seus primeiros contratos. E, lembrando, se você ainda não confirmou a sua vaga, se você ainda não confirmou a sua vaga na nossa consultoria do Minha Casa Financiada, você está deixando o dinheiro na mesa. Vocês já sabem, a gente vai estar abrindo nossas vagas aí na sexta-feira, para que você possa se tornar um parceiro do Minha Casa Financiada. A gente está trazendo uma condição super especial de R$30 mil. Você vai estar conseguindo adquirir o nosso modelo de negócio por R$11 mil ou por R$17 mil, R$17 mil a opção do MCF Digital, R$11 mil a opção sem MCF Digital. E você ainda recebe o dobro em cashback, o dobro em materiais de construção, o dobro em materiais de obra, para que você já possa estar colocando nas obras dos seus clientes, para que você possa colocar em suas obras, para que você já possa tirar esse seu dinheiro que você investiu dentro do nosso modelo de negócio. Então, eu tenho certeza que você tem dúvidas, eu tenho certeza que você quer falar com alguém, que você pretende esclarecer aí eventuais dúvidas que você tenha sobre o modelo de negócio, é normal. E você merece muito mais do que um chat, muito mais do que respostas rápidas num WhatsApp, na verdade. Então, o primeiro passo é clicar aqui nesse botão, clicar no link da consultoria, faz o pagamento com a 9.7. Você vai ter uma reunião com a gente de uma hora, tirar todas as suas dúvidas sobre o modelo de negócio, entendendo, validando, fazendo sentido para você, você vai pagar a diferença. E isso pode passar lá em 10 vezes, sem juros. Não fazendo sentido para você, se você decidir que você não quer mais dinheiro, se você agora que vai emprestar o dinheiro para a Cirela, você não precisa mais ganhar dinheiro para construir e vender. Fica também tranquilo em relação a isso, a gente te reembolsa esses 4.97 e você não perde nada. Na verdade, você só sai ganhando, porque se tudo der errado, você ainda teve uma hora com a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas, aprender ainda mais sobre esse produto e, enfim, a vida que segue. Beleza? Então, é algo que fica legal para a gente, é algo que fica legal para você, para que, de fato, você tenha o tempo de qualidade que você merece para tirar todas as suas dúvidas aqui dentro do Minha Casa Financiada. Beleza? O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, tanto da planilha, como do e-book, como do demo do Harvey, como também o link para a compra da consultoria. Então, faça a compra, tamo junto e vejo você na nossa live hoje à noite, segunda aula, 19h50, lá no YouTube do Minha Casa Financiada. Se você não está ainda no YouTube da Minha Casa Financiada, se você ainda não é um inscrito do canal, não vacila. Todo dia, conteúdo novo para você, já entra aí e se inscreve. Beleza? Tamo junto, vamos construir o Brasil.